E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje eu vou estar falando um pouco do novo título da saga Gangstar, anunciado pela Gaming Loft junto com a lista supostamente vazada, o Gangstar New Orleans, ele será lançado no terceiro trimestre de 2016, e em cima das imagens conceituais vazadas que vocês estão vendo aí de fundo, eu vou dar minha opinião do que podemos esperar desse novo Gangstar New Orleans. Primeiro que um mapa gigantesco, os jogos mobile tomaram uma proporção imensurável agora, e se o Gangstar Vegas já tinha um mapa relativamente grande, o que a gente pode esperar do Gangstar New Orleans é um mapa muito maior, pelo menos o dobro do Gangstar Vegas, isso nos dá muito mais possibilidades. Primeiro que eu notei na imagem que o nosso protagonista, ele é bem entrosado com a música, ele parece ser um guitarrista de alguma banda aí de garagem, e aí envolvido no mundo do crime ali e tal, e aí começa a trama, mas tudo indica que ele é um guitarrista, entendeu? Obviamente o jogo vai se passar na cidade de New Orleans, que como indica as placas do jogo, o próprio título, né? E, meu, a gente vai poder contar com gráficos de última geração, aí, sei lá, eu vou chutar assim, da minha opinião, que vai estar um pouco próximo do GTA V, exatamente, parece um pouco exagerado, mas não é, não duvide do poder dos jogos mobile. E também, é uma dica que a Gameloft deixou nessa lista vazada, ela colocou assim, né, de um modo traduzido, a lendária franquia está de volta e dessa vez New Orleans é o Playground, aproveite a experiência open world mais social, ou seja, galera, modo online. Espero que esse modo online seja que nem o modo online do GTA V, meu, vai ser muito fera, vai ser muito louco, e eu queria ouvir a opinião de vocês, qual a expectativa em cima desse jogo, que pra mim, eu tô gerando uma expectativa muito grande, eu estou bem ansioso, e esse ano, meu, realmente promete, puta que pariu, desculpa o palavrão, mas eu não esperava tanto lançamento assim, no começo do ano eu tava até um pouco borocochou, achando que seria mais um ano de joguinhos simplórios, mas não, esse ano vai vir arregaçando, 2016, o mundo mobile vai fincar a bandeira na lua e vai falar, meu, a gente também tá aqui nessa guerra, entendeu? Consoles, Steam, mano, se prepara que a gente tá na batalha. Tá assim, eu quero ouvir a opinião de vocês, vocês acham que o mapa será grande? Vocês acham que o modo online vai ser como no GTA V? Vai ter guerra de gangues? Como vai ser? Fica aí a nossa discussão, mas para o momento são essas informações que nós temos, mas claro, se houver mais informações, eu trarei um novo vídeo falando, então assim, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal pra ficar antenado, e também ative o sininho lá pra receber todas as notificações. Se você já é inscrito, tá curtindo esse vídeo, já arregaça o botão aí no like e comenta aqui embaixo, vamos abrir um debate sobre isso. No mais é isso, galera, que eu queria trazer, tamo junto, valeu, falou e fui e piu!